Olá, hoje vamos mostrar o projeto Mãos do Bem, que atende a comunidade Frei Damião em Palhoça. Através da união, do amor e da força das voluntárias, o local ganha um olhar diferenciado e a oportunidade de transformar vidas. O ponto org está no ar. A fila de espera começa cedo, em frente à sede do projeto. Cerca de 700 moradores da comunidade Frei Damião em Palhoça aguardam para um dia diferente. Na cozinha, o trabalho iniciou às 7 horas da manhã. O espaço limitado não impede que o trabalho aconteça com dedicação e com amor. E também com logística que começa antes, na casa das voluntárias. Como a cozinha é muito pequena, o ambiente é muito pequeno, nós temos que ter uma logística. Onde, em vários casos, como hoje, as voluntárias todas fazem de 2 a 5 kg de feijão na sua casa. Umas já trazem temperado, outras não. Outras só cozinham. Aqui a gente tempera, faz o arroz, né? E isso tudo a gente almeja 600 a 700 refeições hoje. São 47 kg de feijão e 45 kg de arroz. E elas têm muita disposição para mexer e preparar toda essa quantidade. Tudo que a gente pode fazer é o carinho que vem de dentro da gente, né? É uma coisa, assim, inexplicável. Eu sou muito, assim, de ajudar. Eu não só ajudo aqui, como ajudo outras pessoas, ajudo mais gente ainda também. E é de mim, entendeu? Então, esse amor que elas também têm, isso aí é uma coisa que transmite para a gente, né? É uma coisa fantástica. E eu me doei muito mais aqui do que em outros, mas, assim, eu amei isso aqui. Para mim, parece uma nossa família já. É muito bom. O projeto também fornece calçados, brinquedos e roupas. Ana Paula aproveitou para escolher peças para a família toda. Essa blusa aqui para usar dia a dia, para dar um passeio também com a minha filha. Achei muito linda também. O grupo se preocupa também em oferecer treinamento e qualificação para que os moradores possam ter novas oportunidades. A oficina de corte e costura é um exemplo. Nós temos meninas aqui que já estão fazendo algumas coisas de patchwork, que já estão começando a vender e o meu objetivo é exatamente isso. Fazer com que elas tenham alguma maneira de conseguir algum dinheiro com o trabalho delas. Então, nós já temos uma delas que já está vendendo o que está fazendo, o que está produzindo. E todas elas que nunca tinham nem colocado a mão numa máquina de costura. Hoje já fizeram, cada uma fez sua bolsa, já estão num trabalho bem empenhado. E é uma tarde extremamente gratificante para mim e para elas. Eu sinto que elas têm se tornado muito mais livres, muito mais importantes para elas mesmas, para as suas famílias. E é isso que é importante para mim, é vê-las dessa maneira. Com esse sorriso, com essa alegria e passar uma tarde de amor aqui com a gente. Eu estou aprendendo a fazer capa de sofá, os pontos, mexer na máquina em si que eu costurava na mão. Nunca tinha pegado uma máquina e desde o começo da aula a Nádia ensinou e agora já vou que vou na máquina de costura. É muito bom a gente poder ver o trabalho da gente, tu fazer, tu ver que tu conseguiu fazer aquilo ali que tu achou que tu nunca ia fazer na vida. E aí chega nas meninas, as meninas ajudam a divulgar, a vender e acaba entrando um dinheirinho para a gente. O dinheirinho que entra vai para casa, tudo é para os filhos principalmente. Jussara mora aqui há quase 30 anos. Foi motivada pelo projeto para ir em busca de seu sonho na área da saúde. Começou pelo pastor Bastos, que ele atendia a minha irmã mais velha. Daí ele falou para a minha irmã que ia vir umas meninas que tinham um projeto e pediam umas famílias. Aí minha irmã colocou o meu nome e começou daí. A gente começou a conversar, elas perguntaram qual era o meu sonho, começaram a me ajudar. Eu comecei a falar do meu sonho para elas, que era fazer técnico de enfermagem. E elas começaram a me incentivar. Aí até eu consegui, consegui esse ano. Faz dois meses que eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, que é o meu sonho. E elas sempre me ajudam no que podem. Eu também não só peço ajuda, né? Porque a gente também tem que se ajudar, né? Não só esperando o que os outros façam pela gente. Então elas me ajudam, eu me esforço e dou o meu melhor, porque para mostrar para elas que a ajuda delas está valendo a pena. Eu quero trazer isso para a minha comunidade, que também aqui tem um atendimento muito engessado, que é um absurdo. E eu quero isso para mim. Eu quero um dia poder trabalhar aqui também. Porque não é só meu sonho, é um sonho de todos. Tem muitos que não conseguem, né? Eu moro aqui há quase 30 anos, eu tenho 28 anos. Então eu não conheço ninguém que tenha feito uma faculdade, não conheço ninguém que... É muito raro alguns amigos meus terem terminado o colegial. Então para mim, tipo, eu acho que é um sonho de todos, não só meu também, né? Então eu quero tudo o que eles estão fazendo para mim, eu quero retribuir um dia aqui também. A parceria com outras entidades garante mais variedade de doações, como materiais de higiene pessoal. Laios é uma ONG que participa servindo a comunidade. Então é o reconhecimento da comunidade, não só aqui no bairro Brejaru. E hoje a gente veio até aqui, Palhoça, nessa comunidade, juntamente com a ONG Mãos do Bem, que tem uma afinidade muito grande conosco. Perto do meio-dia, as refeições começam a ser servidas. Roseli aguardou ansiosamente por este momento. A gente fica muito satisfeito, né? Muito contente que Deus abençoe esse pessoal, né? Que sempre estão ajudando a gente, sempre estão doando roupa, comida, alimento, né? Que Deus abençoe que cada vez eles continuem mais, né? Que possa ajudar a comunidade, que a comunidade é que precisa, né? Bruna também estava animada. Veio do Pará há dois anos em busca de uma vida melhor para ela e os quatro filhos. Para mim e para a minha família é muito importante. A gente se sente abraçado por eles, porque todas as vezes que tem a ação, a moça liga, então assim a gente já vem com o coração quentinho para receber, né? A gente já vem sabendo que nesse dia nosso filho vai ter o alimento e a gente vai ser abraçado. A gente se sente olhado por alguém, né? Porque muitas das vezes não tem. As pessoas passam e não tem, mas aí não. A Edna vem, a galera vem e a gente se sente abraçado por eles. As ações do Mãos do Bem começaram na época da pandemia de Covid-19, quando aumentou o índice de desemprego. O projeto Mãos do Bem começou na casa da Gorete, pequenininho, fazendo cerca de 50 marmitas. Conta pra gente como começou. A gente começou no início da pandemia, em 2020, em março de 2020. Como a gente viu que tinha pandemia e que as pessoas estavam mais focadas em seus lares, com medo de sair na rua, nós não. Nós fomos à rua, olhamos a necessidade e a comunidade Frei Damião, ela vive mais da reciclagem. Então, eles não faziam reciclagem e eu prestava atenção, né? Eles não estão fazendo reciclagem. Não tem como comer, porque cada reciclagem é um dinheiro para o alimento deles. Daí eu falei com a minha filha, a Edna, que é do Grupo Mãos de Bem, minha sobrinha também que é. A gente combinou, vamos fazer um almoço para levar lá no Frei Damião. Tudo bem, a gente começou com 50 marmitas lá em casa. Fogãozinho pequenininho, a gente preparou, daí deu certo. Daí a segunda vez, 100 marmitas. Daí tinha como, já tinha um pastor que trabalhava aqui na Frei Damião, o Sr. Bastos. Daí ele abriu as portas da Frei Damião, a gente veio fazer a comida. Deu certo, daí foi 150. Daí a gente continuando. Daí a gente conseguiu uma cozinha industrial, né? E daí a gente fazia 200, 300, 400. Daí começou. Eu fiz mais de mil máscaras para a hora do fervo, né? Aqui eles não tinham como receber máscaras. Daí eu comprava os tecidos, confeccionava em casa e fomos doando. Daí começou o Mãos do Bem. Daí a Edna conseguiu mais voluntários no Rio Tavares, porque a maioria dos voluntários daqui são do Rio Tavares. Da Palhoça mesmo só tem quatro. Mas o Rio Tavares, Florianópolis, veio nos auxiliar. E também os empresários de lá que estão nos ajudando. Como é que é feita, Gorete, essa mobilização? Como é que vocês foram buscar esses voluntários? É um trabalho boca a boca? Um indica para o outro? Trabalho, trabalho boca a boca. É isso mesmo, porque assim, eu tenho uma amiga, vocês dizem, vamos trabalhar de voluntário no Mãos do Bem? Alguns aceitam, outros não. A Edna, a mesma coisa, os colegas dela. Ah, vamos trabalhar no Mãos do Bem, a gente faz isso, isso. Daí elas começaram ouvindo. Então é assim, a gente aceita voluntários de braços abertos, para quem tem vontade mesmo de trabalhar, mas trabalhar como? Sem julgar ninguém, sem cobrança. É doação de coração. Muitas pessoas querem se dedicar ao voluntariado e acabam não sabendo como começar. O que você tem a dizer para essas pessoas? A gente tem um grupo no Instagram, Mãos do Bem. Ali tem um telefone, é só entrar em contato com o telefone, ali, conversar, eu quero ser voluntária, o que eu posso fazer, como eu devo começar. Ali é tudo explicado como as pessoas podem fazer. E dizem que depois que a pessoa entra, não sai mais, né? Não sai mais, porque é assim, a corrente do bem é uma corrente mesmo, tá? A gente não deixa quebrar. É uma corrente de ferro. A gente não deixa ferro. A gente cada vez quer esticar mais essa corrente. Esse momento que a gente está vivenciando aqui, mostrando, né, para os telespectadores, é uma das ações desenvolvidas pelas mãos do bem. Mas tem muito mais. Fala um pouquinho de como são desenvolvidas as oficinas, toda a proposta, né? A gente tem oficina de costura e tem a terapeuta. A gente trabalha com o reiki nas terça-feira, né, terapia do reiki nas terças. Às quartas a gente tem a corte e costura, e as meninas já estão confeccionando bolsas, já estão confeccionando toalhinhas, né, já estão fazendo alguma coisa. É isso o nosso intuito. E aí, sexta-feira, nós temos mais terapia, constelação familiar, outra terapeuta. A gente tem a terapeuta de reflexologia e de conversa com o grupo. Enquanto as meninas ficam aqui, elas ficam conversando com o grupo. Essas terapias devem trazer muito acolhimento, né? Com certeza. Momento de ouvir. Qual o resultado? Muito, muito lindo o resultado que elas contam para nós, porque elas têm a autoestima muito baixa. Então, assim, com a terapia, principalmente o reiki, o reiki a gente trabalha com o interior da pessoa. Com o coração, com o sentimento, com o pensamento delas, a gente tenta mudar. Aquela pessoa que está com depressão, ela se ergue, ela se levanta. Aquela que está bem desanimada, às vezes, da vida, a gente vê conversa, trata com carinho, porque aqui a gente trata com carinho. Aqui, nosso intuito é trazer carinho, não só alimento, porque aqui eles são carentes, não só de alimento, eles são carentes de amor, de um abraço, de uma conversa. É um carinho que funciona, porque a gente vê que muitas moradoras da comunidade ficam no projeto, querem ser voluntárias também, tem essa troca. Querem, já temos, já temos aqui voluntários que querem. E assim, ela diz que se sentem tão bem aqui acolhidas, que ela tem vontade de ficar. Vontade de ficar. A importância, Goretti, dessa parceria, não só dos voluntários, mas também de doações, de empresários, isso é fundamental, né? Isso é muito fundamental, porque sem eles a gente não consegue. Porque as nossas doações são através de mãos do bem, fora do grupo, que nos auxiliam, dando a doações de alimentos, de guloseimas, de materiais higiênicos, de tudo que a gente está precisando, de roupa, de móveis, de colchão, enfim, tudo. Tudo que vem é doado para o freio de mão. Então, assim, a gente pede, se tiver algum empresário, com coração, assim, sentindo-se chamado para prestar um auxílio a essa comunidade, sem cobrança, sem, assim, só mesmo trabalho com amor, venha falar com a gente. A gente está precisando muito dessa mão de vocês, junto com as mãos do bem. Goretti, pensando em desafios para o futuro. Quais os principais desafios para vocês? Como vocês estão vendo, a nossa sede é esse pequenininho. Então, a gente está precisando de uma sede maior, mas precisamos, primeiro, de um terreno, né? Se o governante do nosso município nos ceder um terreno para a gente mesmo construir a nossa sede. Porque a nossa sede é assim, a gente quer crescer, quer dar estudo, quer dar instrução, que é ajudar eles a fazer comida, ajudar eles a fazer uma marmita para poder vender, fazer uma microempresinha ali dentro para auxiliar a comunidade, para eles não viver a gente só doando, mas eles pescando o peixe deles. Estimular o empreendedorismo também, né? Isso, o microempreendedorismo. Isso mesmo. É isso o nosso intuito. É isso que a gente quer aqui. colocar consultório médico, dentista, esporte para as crianças, que muitos já estão se oferecendo para trabalhar, para dar aula para as crianças de futebol, ou de jiu-jitsu, ou de... esses esportes, né? Então a gente está precisando de um espaço maior para eles. Mas, como se diz, é o que temos para hoje e a gente vai conseguir com isso. Hoje conhecemos o projeto Mãos do Bem, mais um exemplo do que a força do voluntariado é capaz. A cada ação, ajudam a alimentar não somente a necessidade física de quem precisa, mas alimentam também o espírito de amor e alegria. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto